Rapidamente o gate acende pra eles, cada morguei, valeu, valeu! Os caras de cerca de aqui, os caras de limite, é de vez em que a gente vai tomar o coração e mais ajuda a gente. VAMENDO! 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 O Guilherme levanta isso, bora aí, o Guilherme ali vinha liderando a categoria 4k Uauuuhuuhuuhuuhuuhuh... O Guilherme ali vinha liderando a categoria 4k vai ter que esperar enquanto o Steyronis pelo balançar na minha liderança da prova é a força feminina equipe preta-mota equipe preta-mota e o Guilherme voltou, aí o garotinho da casa que leva o nome do CT dele retornou a filha o Guilherme tá aí é um preenchido é um preenchido o Guilherme tá aí o Guilherme tá aí atenção Jani tem que agradecer no seu coro ali Jani aquele Jani aí e Dalino? atenção no amigo Dalino, cadê você Dalino? vem cá meu querido vamos retirar a minha chega e Dalino dá uma passadinha lá pro Piba Dalien tá vindo pra o Piba Fires a fazer o que ele joga aqui é o Guilherme o Castelo terminou e não quer o Guilherme é o Guilherme e o homem libera cadê o Guilherme? cadê o Guilherme? a Guilherme Guilherme recuperação aí eu dou a boca o Luca é o cara de Chaves a Piscina São Paulo é sua marca enquanto isso trazemos aqui a Piba Estralizando o que nós é lá de Feliciana Níga olha aí pra nós o que nós é Feliciana Níga a Piba a categoria é a Líder é feminismo a Líder e o Jaime a Princesa a Líder a Líder e o Guilherme o Guilherme o Cappé o Guilherme o Guilherme o Caminio o Saquinho e o Manuel o José o Guilherme é uma passando aqui na Vista Interança o Bacon é o Carola Bacon na Vista Interança da categoria o Tocê O Davi é top 4 e quem vem em 15 ali agora é o Calão de Chadeira, mas vem sendo ali observado pelo Guilherme. A Caternoria tem que ver a água na porta, que vai lá na parte da caixa da brisa. Preview no trem, não tem que recuperar. Depois que a caixão já desceu aqui a mesa. O principal que vem na Santa Ana. E agora o Guilherme vai tentar ser o vice-víder, e o que acontece é isso, agora é o fim, perdão Aí o Guilherme motopeça até o fim, vai ao ponte até o momento Vamos ver só o geral, ok? A gente vai continuar com as mais últimas categorias Vamos ver o ônibus para aí, vamos lá O Santos aqui é ela, equipe preta Moto29, é o seu número oficial, a vida da categoria O Guilherme marcou bem, foi lá na parte mais alta da pista, entendeu? O controle caiu, e ela que não tem nada a ver É o que a gente tem que ver, e uma hora que se faz, é o que a gente tem que ver Não tem nada a ver, e ela que a gente tem que ver E o Guilherme chegou nele, hoje o Guilherme chegou nele E o Guilherme chegou nele, e o Guilherme construções é a marca que vocês querem usar A doida Guilherme lavá, os carros, os carros em 2010 O Guilherme é um grande, vai vir, pega, 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 pega O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme O Brasil, o Brasil, deve ser aqui manutenção de pista e retornar um pouco à categoria. Depois da manutenção, retornamos. Deixa eu ver aqui, a categoria M4. Vamos prestar aí depois da manutenção. Categoria MX4, nacional, anador e a categoria local. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Que prova longa é essa? Cês viram, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.